Fala galera, eu sou o Mauri Nunes e a gente tá começando agora mais uma entrevista aqui com Léo Parraga. Chega aí, Léo. E aí, beleza rapaziada? Sou o Léo, tenho 17 anos, sou de São Paulo, Brasil, e agora eu tô em Quebec, aqui no Canadá, fazendo intercâmbio esportivo aqui com a A10. É, isso aí. Hoje a gente vai bater um papo sobre intercâmbio esportivo no Canadá. É uma novidade dentro da empresa, dentro da A10 Academy, que a gente já trabalha com intercâmbio esportivo, Léo, não sei se você sabe disso, mas há mais de 10 anos, e só esse ano que passou agora a gente começou a trabalhar com o Canadá. E a gente quer que você, que tá aí vivenciando esse intercâmbio, eu já sei que as coisas estão indo muito bem, conte um pouco pra gente do que tá acontecendo. Você é aqui de São Paulo, não é isso? Sim, sou daí de São Paulo. Meu, tá muito bom, velho. A gente consegue conciliar bem aqui, principalmente no Canadá, essa parte do estudo com o futebol, sabe? Você tá na província de Quebec, no Canadá, a principal língua aí é o francês, não é isso? É, isso é um negócio que pega. Porque, tipo, eu sabia que falavam francês, mas eu não sabia que era tão forte assim, sabe? É Montreal aí, não é? É, é perto de Montreal, é 20 minutos de Montreal. Então o pessoal fala muito francês, mas eles falam inglês também. Mas o bom é que a gente aprende os dois, essa é a parte boa. Então você tá aprendendo francês e inglês. Sim, a gente começou a aula de francês agora também. Então, pô, é sensacional, porque a gente aprende o francês falando em inglês. Que legal, né? É muito bom. Você tem que raciocinar do inglês, aí o inglês passa a ser fácil, né? O inglês fica fácil, o que você tá pensando. É, o inglês vira, tipo, a nossa principal língua, assim, é até estranho. Legal. E, Léo, quando você tava aqui no Brasil, você tinha essa vontade, a gente chegou a conversar algumas vezes, mas você tinha essa vontade de jogar futebol fora do Brasil. E a gente, na época, conversou sobre Estados Unidos, sobre Espanha, até sobre Alemanha, a gente chegou a falar um pouquinho, e você decidiu ir pro Canadá, que você gostou dos vídeos, falou com o treinador, gostou das fotos que você viu, das informações. E hoje você já tá aí há quanto tempo? Eu tô há dois meses e pouco, chegando já há três. Dois meses, atrasou um pouco, obviamente, a questão do visto, né? Por conta de tudo que tá acontecendo, mas deu tudo certo, você chegou. Tá quase três meses aí. E aí, eu só tenho tido notícias boas aí do Canadá, não é isso, Léo? Tá sensacional. Por enquanto, velho, tamo curtindo muito. Todo mundo, não só eu, né? Mas os outros meninos aqui que tão comigo, tão curtindo bastante também. Então, vocês, conta um pouquinho da sua rotina. Como é que é o seu dia a dia aí? Dia de semana, obviamente. Você acorda, vai treinar, você vai pra aula? Como é que é a sua rotina aí em Montreal, né? Na província de Quebec, no Canadá. É, então, eu acordo umas nove... Não, nove não, desculpa. Eu acordo umas sete, aí eu tomo meu café, já todo mundo aqui vai na cozinha, tomo café, pego o ônibus às sete e cinquenta e vai pra escola. Aí, às oito e meia... É perto? É, pertinho. E como é que é essa questão de pegar o ônibus, assim? É transporte público, é tranquilo? Como é que é aí? Não, não, é o ônibus da escola mesmo. Ah, tá. É o ônibus da escola. Aí, a gente... É dois minutos o local que a gente pega o ônibus. Aí, depois, a gente entra nele, vai pra escola, que é pertinho também, é cinco minutos de carro. Aí, chegando lá, a gente começa a nossa aula de francês. Eu te falei que começou. Top. E aí, depois, começam as aulas normais. Aí, é até às quatro e meia. Aí, chega às quatro e meia, todo mundo se troca e vai pro treino. E já é na escola o treino, então, tipo... Você faz tudo lá na escola? Você almoça lá, café da manhã em casa ou na escola? O café da manhã eu tomo em casa, mas o almoço é na escola. Então, tipo... É praticamente o dia todo na escola, assim. E os apartamentos que vocês moram, eu cheguei a ver, eu achei sensacional por foto, por vídeo. Esse é um programa que... Todos os programas que a gente tem hoje de intercâmbio esportivo na 10 Academy, eu mesmo vou, visito antes, vejo como é que é. E, a partir desse momento, a gente começa a vender esses programas dentro da nossa empresa. Esse foi o único que eu não tive oportunidade de ver, pessoalmente, por conta da pandemia. Eu não conseguia ir pro Canadá, mas o pessoal que tá aí, eu conheço, tem uma confiança muito grande no Fred, no Antônio, em todo mundo que tá aí. E todas as informações antes da gente iniciar esse programa eram muito boas. Então, eu cheguei a ver o vídeo do apartamento, é aquilo mesmo que a gente vê no vídeo. E eu vou colocar o link, inclusive, aqui embaixo dessa entrevista, da infraestrutura, dos vídeos, de tudo que a gente tem lá, de onde o Léo tá morando. É tudo isso mesmo? É legal assim mesmo, Léo, o apartamento? É, é muito bom o apartamento, é sensacional. A vista é absurda. Eu não sei se você chegou a ver a vista, mas a vista é linda. Tem o quê? Um lago? É neve? Como é que é? É, tem um lago bem grande, assim, na frente, aí tem, tipo, um lugar que dá pra correr em volta do lago, tem várias árvores, aí os outros prédios são bem bonitos também em volta, fica uma bela paisagem. Depois você lembra de me mandar umas fotos pelo WhatsApp, tá? Tá bom, eu te mando. Que eu vou colocar no Instagram também da 10academy. E aí, ou seja, você tem cozinha, você tem geladeira, você tem tudo, tem fogão, tem tudo no seu apartamento, não é isso? Tem tudo, tem dois banheiros, dois quartos, aí tem tudo, a cozinha completa. Você divide o quarto com alguém do Brasil? De vida, eu divido o quarto com o meu amigo, que eu já conhecia do Brasil, ele veio junto comigo. Então você foi com ele, né? Você tinha essa ideia de ir com o seu amigo aí, vocês querem jogar junto, vocês estão dividindo o mesmo quarto, quem é que cozinha aí quando precisa? Meu, quem cozinha? É, geralmente só eu e ele. O resto, velho, o resto da galera. E aí vocês, mas vocês tomam café da manhã, né? O que você come de café da manhã? Assim, se é uma fruta, um iogurte? Como é que é o café da manhã de vocês? Ah, no nosso café da manhã, geralmente a gente faz ovo, aí come um pão, cereal. Mexido? É, o mexido é mais rápido, né? Porque geralmente a gente acaba meio atrasado. A gente acaba meio atrasado, tem que fazer o mexido que é mais rápido. É o que você bota? Um sprayzinho na panela, ou um óleo, manteiga? Spray? É, esse spray aí. Spray mais saudável, isso aí. É, aí come e depois já vai pro busão. Pãozinho com ovo, vai pro ônibus, chega na escola, almoça na escola, depois da aula tem o treino direto, vocês comem alguma coisa? Uma barrinha, uma fruta antes do treino? Sim. E tem na escola isso também? Sim, a gente pega um pão, que eles servem no almoço e a gente espera pra comer um pouco antes do treino. Guarda o sanduíche. Cara, olha que legal essa história, eu também fazia isso, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu trabalhei no refeitório e eu fazia sanduíche. E aí eu guardava os sanduíches pra comer à noite, que eu ficava com fome à noite. Aí eu guardava na minha mochila, assim, os dois, três sanduíches e eles deixam, eles não esquentam, né? Sim. E é mais ou menos o que vocês estão fazendo aí, né? Vocês guardam um sanduíche aí pra comer antes do treino. É, não dá pra comer tudo na hora do almoço e chegar antes do treino. Sim. E aí, e os treinos? Aí você treina com o pessoal do time, né? Tem pessoas de outras nacionalidades? Como é que é o time? É, o time, aí a gente treina todo dia, todo dia tem treino. E no meu caso eu sou goleiro, então tem dois dias da semana que tem treino de goleiro. Extra, né? A parte. É, extra. Específico, né? É, específico. E aí, meu, o negócio que eu gostei aqui, o pessoal foi bem acolhedor. Tipo, eu tive que fazer a quarentena nos 14 dias. Então, eu cheguei no treino e eu tava, tipo, meu preparo físico tava horrível. Não sabia o que tinha acontecido. E aí, tipo, a gente tinha que dar umas voltas no campo e eu tava morto. Eu fiquei lá em último. E um cara, tipo, eu nem conhecia o cara, ele veio. O nome dele é Nathan. Chegou, foi lá atrás comigo e falou, let's go, let's go. Tava me empurrando pra frente, assim, sabe? Te ajudou, né? Te deu força, assim, porque no início... Ele é americano, canadense? De onde ele é? Ele é canadense. E ele é local daí, então? É. É legal, então tem muita gente local daí, tem muito canadense no time? Tem, tem. A maioria é canadense. Quantos jogadores, mais ou menos, no time? Meu, deve ter uns 20, 23. E de brasileiro tem quantos? Brasileiro tem sete agora. E aí, em janeiro, vai chegar mais um. Sim. Mas a maioria é canadense, o idioma que vocês falam é inglês. É, mas a gente tenta desenrolar no francês também pra aprender também. É bom, né? Agora que a gente tá sem lembra... Eu acho que, não sei se você lembra disso, mas quando a gente conversou no escritório aqui em São Paulo, eu falei que eu achava, assim, o intercâmbio mais diferenciado, assim, o mais legal do intercâmbio do Canadá era o fato de você também aprender o francês. Sim. Porque você volta daí falando inglês fluente, francês fluente, e espanhol você vai aprender com facilidade, é muito parecido com português. Ou seja, você tá com quatro idiomas fluentes pronto pra vida, assim, pro mercado de trabalho. Então, eu acho que isso, assim, é sensacional. A infraestrutura que eles demonstraram, assim, você tá comprovando aí pra mim que é tudo que realmente eles mostraram do início, né? Apartamento top, vista, academia. Como é que é a academia do time? A academia é bem completa, tem bastante coisa. E é na escola, academia? É dentro da escola, é no subsolo. Meu, tem tudo, é completíssimo, dá pra fazer tudo. E vocês podem ir todos os dias ou tem dia de treinamento, como é que é? É, tem os dias de treinamento que a gente vai na academia. Mas, se a gente for sozinho, a gente precisa de um supervisor, sabe? Ah, entendi. Meu cachorro tá comendo fio aqui do computador. Para! Pronto. Não, pô, legal pra caramba. E o que que você, assim, a gente tá falando aqui, são mil maravilhas e tal, mas o que que você tá achando que é o mais difícil, o principal obstáculo? Você tá aí há quase três meses. É a alimentação, é o idioma, é a saudade dos pais, dos amigos, não sei se namorada. Qual é o seu maior obstáculo chegando aí no Canadá e hoje, né, vivenciando esse intercâmbio quando você tava no Brasil? O que que tá sendo o mais difícil aí pra você? Meu, eu acho que o mais difícil pra mim tá sendo a saudade dos amigos, da família. E, sei lá, aquele jeito brasileiro também, sabe? Porque aqui não tem, tipo, o que o povo brasileiro é, sabe? Aquele, sei lá, tipo, parece que no Brasil eu falo qualquer pessoa, parece que eu já conheço ela há muito tempo. Aqui o povo é mais, eles são mais fechados. Sim, mais frios, né? Isso é uma coisa que eu percebi muito, né? Eu acabei morando em sete países, né, durante toda a minha vida aí de intercâmbio, intercâmbio esportivo, e depois jogando futebol, e eu sentia isso, que isso, eu acho que também tem um pouquinho de diferença, porque quando você nasce no país, fala o idioma e cresce no país, você já sente isso automaticamente. Mas isso é uma questão também do povo brasileiro, que é mais aberto, assim, a conversar. Se é um amigo de amigo, automaticamente é amigo seu, sabe? Então, tudo isso é do brasileiro mesmo, mas aos poucos, você vai vendo que quanto mais tempo você tiver aí, mais amizade você vai fazer, mais as pessoas que estão aí vão ser mais acolhedoras, enfim. Mas isso é uma questão do povo brasileiro mesmo, e você pode ir pro mundo inteiro, isso é um diferencial nosso, né, é uma coisa legal nossa. E a saudade, né, como é que tá fazendo pra matar a saudade? WhatsApp, tá fazendo call, como é que você tá fazendo com a galera? É, chamada de vídeo já ajuda muito, a chamada de vídeo também, mensagem, mas... É, não tem mais muito o que fazer, é mais chamada de vídeo que eu faço. E teu pai, tá tranquilo? Tá, mas eu volto pro Brasil aqui duas semanas, né, no intervalo. Mas é uma diferença, né, quando você tá assim, antes de ir, você fica, não, quero ir, quero ir, você tava animado pra ir e tal, e você tem muita vontade de ir, eu acho que a maioria dos jovens tem, que querem ir e tal, e quando chega aí e sabe que os pais não tão perto, bate um... Agora eu tenho que me virar, né, quem é que vai lavar a minha camisa aqui? Quem é que vai fazer a minha comida aqui? Bate um, bate um, não é um medo assim, mas bate um... Peraí, chega aí, agora caiu a ficha. Não vai ter ninguém fazendo mais, né, tipo... Você sentiu isso? Senti, até pra, tipo, fazer as coisas de casa mesmo, né, tipo, lavar roupa... Pô, eu nunca tinha lavado roupa, né? Como é que vocês fazem aí pra lavar roupa? Ah, tipo, tem que dividir as cores, né, as claras das escuras, e aí a gente vai revezando, cada um lava um dia e... E aí bota no saquinho, bota dentro da máquina e bota a moedinha ou não precisa botar a moedinha? Não, não, a gente já tem um negócio no sabão, tudo tranquilo. Aí você bota o sabãozinho, só bota ali dentro, fica meia hora, tira e bota na secadora? É, bota na secadora, que é do lado, é a mesma coisa. E a camisa não fica menor não, não diminui o tamanho? Não, não. Se botar muita roupa junto, diminui. Não, não sabia disso não, pô. Em alguns lugares é assim. Ninguém me avisou. Eu perdi muita camisa assim aí, porque eu botava tudo junto, esperava dar uma semana assim, não tinha mais roupa, eu ia fazer. Mas às vezes diminuía mesmo. Já é uma dica aí, vou botar pouca roupa agora. E como é que tá fazendo em relação ao uniforme de treino? Tem que lavar todo dia? É, o uniforme de treino, a gente tem duas camisas, e aí eu alterno, né? Eu uso uma um dia, aí eu coloco pra lavar, aí eu uso a outra. Aí eu já pego essa e coloco outra. Eu já percebi que você tem dia que não coloca e vai com ela suada mesmo do dia inteiro. E o uniforme é top, o kit de uniforme? É, nossa, o uniforme é bem bonito. Tem aqui? Eu acho que tem. Quer que eu pegue ali? Pegue aí, pode pegar. Então, pessoal, pra quem tá acompanhando, assim, o Léo tem 17 anos, é de São Paulo, e agora ele tá no Canadá participando do intercâmbio esportivo, estudando e jogando futebol, Léo, que é goleiro, né? Assim como qualquer outro jogador de linha que tá jogando, mas o uniforme dele eu não conhecia, por isso que eu queria ver. Esse aqui é o de treino. Top. É bonitão. Bobrian. Bobrian College, né? É assim que se fala? É, College Bobrian. College Bobrian. Aí, esse aqui é o de jogo. Top. Da Under Armour, né? É. Esse é bonitão. Bem bonito, bem bonito. Bem legal. E eles dão pra vocês, né? Dão. Vocês que têm que tomar conta, né? Sim, sim. É, eles dão tudo. Eles dão meião, shorts. Top. Da camisa. E qual era a tua expectativa realidade, assim? Você tinha uma expectativa maior? Uhum. E quando você chegou aí, você se decepcionou um pouquinho? Ou você foi meio que... Deixa eu ver o que vai acontecer. E aí, chegou aí... E as coisas são muito legais. Qual é a diferença da tua expectativa realidade? É, eu tentei não criar muita expectativa. Porque, tipo, no Brasil eu ainda tinha muita coisa pra fazer, sabe? Então, antes de vir pra cá, tipo... O pessoal até me falava, você tá muito ansioso? Tipo, ansioso eu tô, mas, tipo... Eu quero focar ainda no que eu preciso fazer no Brasil. Porque tinha que resolver um monte de coisa. De escola, de visto. Muita coisa. Você ficou numa correria pra dar certo e acabou que você deixou a sua ansiedade de lado, né? E focou no que você tinha que resolver. Isso aí, eu acho que é um conselho super legal. A gente pode até fazer um corte aqui pra colocar no Instagram. Porque é um conselho que eu acho muito legal pra não gerar tanta ansiedade. Pra todo mundo que tá indo pro intercâmbio esportivo, resolver tudo que tem que resolver no Brasil sem se preocupar no que vai acontecer quando você chega lá. Porque você não cria tanta ansiedade. Porque quanto menos ansiedade você criar, mais você vai gostar quando você chegar. E se você criar uma ansiedade muito grande, às vezes você imagina uma coisa assim... Ah, vou chegar no Real Madrid e não sei o quê. E aí quando você chega e vê que não é isso, você fica assim... Poxa, não era o que eu imaginava. Então, você fez certinho, sem saber, mas foi o que eu fiz também quando eu fui. Eu não queria pensar muito na viagem. Eu sabia que eu tava indo. Sabia que ia ser tudo diferente. Mas, primeiro que eu fui com a cabeça de... Vou me adaptar, vai dar certo, vou gostar. E deixa eu resolver tudo aqui antes, visto passaporte, passagem. Queria entender tudo o que tava acontecendo. Meu pai me falava, ó, tem que pegar passagem, não sei o quê. E pegar o visto e se despedir dos seus avós, não sei o quê, não sei o quê. Eu tinha que fazer tudo, então eu ficava muito focado nisso. E aí, na hora que você passa na imigração ali, você começa meio que... Relaxar um pouco mais. E aí começar a pensar um pouco mais na viagem. Já tá meio cansado, vai dar aquela descansada no voo. E aí as coisas vão acontecendo naturalmente, né? Foi mais ou menos assim contigo? Foi, foi. O único problema foi quando extraviou a minha mala. Aí... Ainda teve isso, né? E o meu inglês não era tão bom quando eu cheguei aqui. Agora já melhorou bastante. Então, o bom é que eu viajei com um amigo aí. Aí você chegou, sua mala não veio. Não. Uma das minhas malas, né? Eu vi com duas, mas uma delas não veio. Aí... E aí o que você fez? É, eu pedi ajuda pro meu amigo, né? Eu não sabia falar direito com os caras, pô. E aí o que ele falou? Ele desenrolou, ele falou, ó, minha mala não chegou, você teve que ir. Isso é um conselho legal também. O que eu faço, já aconteceu comigo, é tirar foto das malas antes de viajar. Eu tirei foto, eu mostrei pra ele. É mais um conselho legal aqui pra gente deixar, todo mundo que for viajar, fazer intercâmbio, antes de você viajar, se você tem uma, duas, três malas, tira uma foto antes, porque se for extraviada, você tem como mostrar, porque normalmente uma mala é igual a outra. E aí eles pediram informação pra mim, ah, mas como é que é a sua mala? Eu falo, ah, minha mala é preta. Na minha cabeça eu sei qual é a minha mala, mas como é que as pessoas vão achar a minha mala? Eu não tinha colocado o nome, né? Às vezes você coloca o nome, o nome sai e tal. Então eu tiro uma foto e principalmente coloca todas as informações possíveis na mala, porque se acontecer isso fica mais fácil achar. Mas aí eles acharam a tua mala? Acharam. Um dia depois já tava aqui. Sabe o que aconteceu comigo? A minha demorou oito dias. A minha mala entrou num outro voo e foi parar em outro lugar. E aí durante esses oito dias, a companhia aérea, ela me dava 15 ou 20 dólares por dia pra eu comprar roupa ou... Isso faz muito tempo. Hoje em dia eu acho que estão 75 dólares. E eu falei, não, pode ficar com a minha mala aí, 75 dólares por dia. Pô, tá ótimo. Eu queria que minha mala não chegasse. Mas foi um caso engraçado que aconteceu também. Só que bem importante essa dica aí de tirar foto. E aí vocês têm campeonato? Vocês já estão jogando torneio? Estão jogando amistosos? Como é que tá sendo a temporada de futebol de vocês? Então, aqui, tipo, o campeonato ele não é tão forte. Aqui o Fred falou com a gente, tipo, aqui é mais os showcases, sabe? Sim, sim. Então, tipo, vem muito olheiro das faculdades da NCAA e tudo mais. E aí cada jogo é uma oportunidade nova. Esse é bom. E aí, tipo, toda semana a gente tá jogando. Semana passada a gente jogou. Essa semana a gente vai jogar também, amistoso. E daqui duas semanas a gente vai pra New Jersey jogar dois jogos lá. Vai ter bastante gente olhando. E qual é a sua intenção, assim, com o intercâmbio? Além de, obviamente, aprender, aprender outro idioma que você já comentou aqui. Mas o que você quer fazer depois de finalizar esse ano de intercâmbio? Que finaliza no meio do ano que vem. Então, eu tô pensando porque o intercâmbio esportivo, principalmente. Você, tipo, você quer ser jogador. A maioria quer ser jogador. Mas o problema do Brasil é que... Se você quer ser jogador, você praticamente tem que largar os estudos. E o bom no intercâmbio esportivo é que você pode viver o plano A, que é ser jogador. Mas você vive o plano B também, que é entrar numa faculdade e tudo mais. Ter um diploma. Além de aprender novas línguas. Então, tipo, eu não sei. Eu tô pensando em continuar porque eu ainda tô no segundo. Tô no segundo colegial. Então, eu penso em continuar aqui e já tentar uma faculdade logo depois. Porque é sensacional a infraestrutura que eles têm pro esporte, né? Sim. Incentivo também, né? Sim. E o que você falou é uma coisa legal. Porque quando eu fui também, eu só queria saber jogar futebol. Mas o meu pai queria que eu estudasse. Meus pais, né? E eu não conseguia, assim, conciliar muito isso no Brasil. E aí, parece que as coisas foram feitas pra isso, né? Seja no Canadá, seja nos Estados Unidos. Parece que eles pensaram nisso antes e falaram assim, não, aqui você vai fazer os dois. E é tudo coordenado, assim. O treino antes, o treino depois, a infraestrutura, a academia. Parece que, assim, você vive o melhor dos dois mundos. Você consegue estudar, agradar os seus pais. Se você não gosta de estudar, que era o meu caso. Mas se você gosta, ótimo, melhor ainda. Mas você agrada os seus pais e você continua realizando o seu sonho, que é de jogar futebol no nível mais alto possível. Se você vai pra uma faculdade, ganha a bolsa e depois vai virar jogador de futebol profissional. Isso é uma consequência do que tá acontecendo aí. Mas o principal, que é o intercâmbio esportivo, é o que eu tento replicar. Desde que eu fui, fazem mais de 15 anos, eu fiquei tentando replicar isso. Porque eu falei, poxa, foi tão bom, foi tudo tão legal pra mim, que eu queria que outros jovens assim como você tivessem essa oportunidade. Que, pô, de eu falar com você hoje, eu tô feliz que você tá muito feliz aí. Então, isso me deixou muito feliz. Eu falei, pô, legal. Nem todo mundo fica 100% feliz. Tem gente que fica com saudade e não se adapta à alimentação. Como é que é a alimentação aí no Canadá? Era uma pergunta que eu tinha pra te fazer. Meu, a alimentação aqui, tipo, o negócio que o pessoal aqui, eles fazem muito é colocar muita pimenta. Eles colocam bastante pimenta na comida e cebola também. Eu não sabia, no Canadá é diferente. É, eles colocam bastante pimenta e cebola. Aí eles também, eles não colocam tanto tempero na comida. Mas tem um prato típico que eu gostei bastante daqui, que é pultini. O nome é pultini, que é batata frita com molho de carne e queijo coalho em cima. Top, top. É bem bom. É, dizem que a culinária assim no Canadá é boa, né? É muito variada, mas todo lugar que você vai vai ser diferente do Brasil, né? Aqui a gente tem uma cultura muito diferente das outras, né? O arroz e feijão predomina, que não existe em outros lugares. Mas eu acho legal o programa. Então, no geral, você tá gostando. Tô, tô. É, aqui tem de tudo também, porque é um país muito aberto, né? Recebe gente de todo mundo. Então, tem, tipo, se você quiser comer um churrasco, você vai achar uma churrascarinha em algum lugar do Canadá. Aí, tá lá, quer comer comida japonesa? Vai ter também. Tem de tudo. E aí, perto, tem um time de futebol profissional da MLS. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver algum jogo do Montreal, né? A temporada acabou recentemente. Vocês foram? Foram. Não, fomos. A gente foi há umas cinco semanas atrás ver o Montreal contra o Orlando City. Ah, o Orlando City, que jogou o Kaká, né? Que tem alguns brasileiros lá hoje em dia, o Júnior Russo, tem uma turma lá. A gente viu eles, a gente conversou com eles, assim, no túnel lá. A gente conseguiu conversar. Um jogador do Montreal deu uma toalha dele pro nosso amigo aqui também. Montreal, Impact e Orlando City. Então, assim, aí, pra quem não sabe, né? A Major League Soccer tem times, três times do Canadá. Montreal, Toronto e Vancouver. E os outros 24 times, 25 agora no que vem, são dos Estados Unidos. Legal pra caramba. Então, você tá tendo uma oportunidade, assim, um intercâmbio que você tá curtindo, né, Léo? Tô, tô curtindo bastante. É o que eu te falei, tipo, não tem como ser melhor. Tá, tipo, eu tô vivendo tudo que eu tenho que viver e tá aqui. E o que você diria pra quem tá no Brasil e tá com receio de ir, de não sabe, não sei, tô na dúvida, às vezes os vídeos não mostram tanto. O que você diria pra essa pessoa, assim, imagina uns amigos teus que não vieram. O que você falaria pra eles? Meu, tipo, a maioria das pessoas que não vai é porque tem medo de perder alguma coisa que já tem no Brasil, né? Sei lá, amigos, família. Não perder, mas, tipo... Você entendeu, né? Tipo, ficar com saudade também. E, tipo, é o que eu falei, você tem que nivelar as coisas e falar. Porque, tipo, é uma grande oportunidade o intercâmbio esportivo. Até por isso que eu te falei de viver os dois caminhos, né? É o estúdio e o futebol. Então, tipo, você tem que... Não vou falar largar, mas abdicar de algumas coisas pra alcançar novas. E você não vai, tipo, perder aquilo. Até porque você pode visitar isso nas férias e tudo mais. Então... Você tocou num ponto que eu acho perfeito, assim. Eu tinha esse receio também quando eu fui. Eu tinha vários amigos. A gente via num condomínio. Então, eram muitos amigos juntos. E esses amigos meus são meus amigos até hoje. Você nunca perdi esses amigos ou, sabe, a galera que eu andava e tal. Pelo contrário. Eu ganhei novos amigos indo pro intercâmbio. Então, você foi perfeito. Aí, preciso, assim. Não tenha medo de fazer o intercâmbio. Você só pode fazer até uma certa idade. Você não pode fazer por 50, 40. Depois você não vai poder fazer. A idade de fazer agora. Então, se você tem essa oportunidade, vai, abraça. Por mais que você fique só um semestre ou fique só um ano. Vai, conhece. Vê com seus próprios olhos. Porque tem gente que ama. Tem gente que vai e fica pra sempre. Tem gente que não se adapta e volta. Mas, assim, de cada 10 que a gente manda, 9 amam o intercâmbio. E, obviamente, que esse do Canadá iniciando agora, com as fronteiras reabrindo oficialmente. Eu acho que tem tudo pra crescer ainda mais. Mas, queria que você mandasse um alô. A gente tá chegando no final aqui. 30 minutinhos que eu te pedi. Pro seu pai, pra sua família. E o que você poderia dizer pra eles aí? Eu queria agradecer muito meu pai e minha mãe. Nossa, meu pai, velho. Fez de tudo. Se ele pudesse ter comprado um avião e, sei lá, botado todo mundo aí dentro, ele teria colocado, né? Não, me ajudou muito. Os dois. A minha mãe, principalmente. Porque o negócio que eu vou falar aqui. Eu comecei, quando eu era mais novo, eu comecei a sofrer muito de ansiedade. E minha mãe foi uma mulher que, meu, me ajudou muito. Muito, muito, muito. Até hoje me ajuda. Hoje eu já recebi alta, tudo mais, da ansiedade. Já sei controlar, tudo mais. Mas, meu, meus pais... Cara, e o teu pai... Foi legal, porque, assim, ele tinha um perfil muito parecido com o meu, né? Meu pai ficava mais ansioso do que eu em umas viagens. Ele queria entrar dentro do consulado pra pegar o visto. Fazer umas loucuras que, assim, só pai faz pro filho. Hoje eu tenho um filho pequeno, eu sei. Quando a gente não tem filho, a gente não sabe. Fala, pai, você tá doido? Você quer ir dentro do consulado e tal? Não sei o que. Não, a gente tem teu visto. A viagem é amanhã. O jogo, não sei o que. Não sei o que. Igualzinho teu pai. Então, quando teu pai me ligava... Assim, eu pensava que eu tava chutando o meu pai. Eu falava, calma, vai dar tudo certo. Se não acontecer agora, vai no dia seguinte. Fica tranquilo, sabe? E aí ele foi acalmando, foi dando tudo certo. E graças a Deus, você tá aí, tá bem, tá feliz pra caramba. Foi até por isso que eu queria fazer esse bate-papo contigo depois de algumas semanas que você já tá aí no Canadá. Mas, poxa, legal pra caramba. Fico feliz. Tô querendo arrumar um tempo pra te visitar, pra visitar vocês aí. E conhecer melhor desse intercâmbio. Mas eu espero que todo mundo que esteja vendo também já entenda. E se quiser entrar em contato com o Léo, Léo, coloca o seu Instagram. Fala o seu Instagram. É underline leoparraga. Underline leoparraga. Vou colocar aqui também. Tá, se quiser mandar um direct pra ele lá, perguntar algumas coisas. Pode mandar lá, vou tá respondendo. E a galera, tua amiga, quiser ir também, você aconselha. Porque eu acho muito legal. Eu digo pra todo mundo, mesmo que se não for com a 10 Academy, se não for com a minha empresa, vai, faz intercâmbio. Se for com a empresa mais perto da sua casa, de um amigo que indicou, vai, faz o intercâmbio esportivo, porque é sensacional. Eu falo pra todo mundo que foram os quatro melhores anos da minha vida. Eu só tive quatro, né? Eu não fui na high school, fiz na faculdade. E foram os melhores anos, desesperado, assim, que eu mais aproveitei, que eu curti, que eu aprendi. Então, é o que você tá vivendo aí. E é isso que eu te aconselho. Continua aí focado, mantenha o contato com teus pais, manda um abração, beijão pra eles com frequência. Quando você fizer um gol, fizer um gol não, quando você defender um pênalti, no teu caso, mas quando vocês ganharem um jogo, manda foto, manda um vídeo, manda pros teus amigos, compartilha as coisas nas redes sociais, pra eles acompanharem também, que é o conselho que eu posso te dar. Alguma coisa a mais que você queira colocar aqui? Acho que não, acho que é isso. Sobre intercâmbio do Canadá, acho que a gente cobriu tudo, né? Se tá curtindo, se vão jogar uns torneios, showcase, e finalize em francês aí, fala um até logo, pessoal, em francês aí. Abiantou, meus amigos. Abiantou, meus amigos. Beleza, galera, isso aí foi o Léo, essa foi mais uma entrevista. Tem pergunta aqui pro Léo, pode colocar, tem pergunta sobre intercâmbio esportivo, pode colocar aqui embaixo nos comentários. Queria agradecer, semana que vem tem mais, galera, valeu! Valeu!